E aí, como é que você tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo suave? Aqui falando só do canal Estação Arte e hoje eu vou fazer react de um som novo do Dinastia com o Lennon. Qual foi o nome desse som? Produção do Papatinho tem tudo pra ser uma ótima produção aí. Vamos ver como é que tá esse som. Já faz um tempo que eu não vejo os moleques do Dinastia mandando um verso, o Lennon já faz um pouco menos. Mas eu gosto dos dois artistas aí, então bora reagir. Se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever aqui embaixo que a gente tá sempre lançando conteúdo. Tem vídeo novo todo dia. Também pode curtir, comentar. Isso me ajuda a chegar em outras pessoas e também eu sempre respondo vocês, beleza? Inclusive, se você comentou alguma coisa nos meus últimos, sei lá, 15, 20 vídeos, eu respondi você hoje, mano. Ou melhor, ontem, porque esse vídeo vai sair amanhã. Enfim, bora pro vídeo. 1, 2, 3 e play! E aí, saí do escuro, virei a luz pra ela me ver, yeah. Não achei a fórmula, virei a fórmula pra eu vencer, yeah. Não quis bater metas, virei a meta a se bater, yeah. E mesmo assim eles ainda tem muito pra me dizer, yeah. Tamo no topo, niga, qual foi? Toca a minha game, niga, qual foi? Meu peito é pro masth nga qual foi em, om, om, qual foi Tamo no topo em, om ool foi Toca a mecânica qual foi, é, qual foi Tamo no upo em, om ool foi Torre menos pouco tempo passa, não quero auge Eu quero um áudio a quatro, futebol no ar da caneta Caneta e um almaço, eu amasso Já disse que eu quero tudo, sempre fui sujeito homem Fala que faz, acontece quando eu quero comer, cadê? Ele some Veja bem quem tá do lado, veja bem o que consome Visão de águia, tô voando alto, tu só vê o alto se filma de drone Então pega a fita, visualiza a cena, ganhando dinheiro e não na mega cena Tô gastando grana, fazendo grana, é a grana que eu faço, é que nós armazena Vida real, não é de cinema, quem me vê passar, usa a cena Meus irmãos não são concorrente, eles tem corrente, mas não tem algema E ela perguntou pra mim qual fui, qual foi? Fui ontem linda, qual vai ser? Tirei a meta a se bater, muita lenda, globe do SBT Tamo no topo, nigga, qual foi? Toca minha gang, nigga, qual foi? Meu peito é pro mostro, nigga, qual foi? Hum, hum, qual foi? Tamo no topo, nigga, qual foi? Toca minha gang, nigga, qual foi? Meu peito é pro mostro, nigga, qual foi? Hum, hum, qual foi? Qual foi? Você nunca viu ninguém fazer igual nós Niggas querem treta, qual foi? Sou rápido no cartilho, cowboy Nigga, eu quero topo pra nós Quero tacar 10, 10 a 2 A sós, a pós Meu mic faz ela soltar a voz Tô tentando me esconder do flash Riu 40 graus, meu pulso a menos 10 Olha como eu tô fazendo cash Já ganhei meu ano no primeiro mês Muita grana, o corre é brabo Muito trampo, pouco papo Teu time tá rastejando Meu time passou voando Saí do escuro, virei a luz pra ela me ver Não achei a fórmula Virei a fórmula pra eu vencer Não quis bater metas Virei a meta a se bater Não tem mais tempo pra se arrepender Sucesso tem preço e eu paguei pra ver Tamo no topo, nigga, qual foi? Toca minha gang, nigga, qual foi? Eu gosto bastante do sotaque deles, mano. Eu acho que dá uma diferenciada na forma que eles falam a palavra e isso acaba fazendo... Eles terem que fazer mais ou menos voltas pra completar uma rima, enfim, é um pouco diferente. Também dá pra falar isso do pessoal do Nordeste, tá ligado? Eles trazem lá um pouco da referência deles, do sotaque deles e isso acaba influenciando na música positivamente na minha visão porque eu gosto. Mas enfim, falando um pouco mais da música, eu gostaria de destacar um verso do Lennon que ele falou mais ou menos assim. Os amigos deles estão concorrentes, não são concorrentes e não estão de algemas, tá ligado? Que seria o outro tipo de corrente que tem pra quem tá preso. Esse verso, além de representar isso que ele tá querendo dizer na palavra nua e crua, ele também significa o que é esse clipe, tá ligado? Que é eles conseguirem a liberdade através da arte, tá ligado? Conseguir essas correntes e de poder serem amigos, não serem concorrentes no mercado de trabalho, enfim, outra forma de vencer na vida. Então achei bem interessante porque só essa frasezinha aí, essas três frases, elas já sintetizaram tudo que o som acaba passando pra gente. Da parte de lírica, métrica, eu gosto muito dos moleques do Dinastia, eu acho que eles mandam bem sempre, eles tinham muito talento. Isso eu já via lá da época que eles só faziam react, que eles ali no meio da música deles, aquelas músicas quando não eram muito conhecidas pra mim, já se destacavam. A produção do papatinho também gostei, achei boa. Ali a parte visual também não fica nem nada abaixo, nem nada acima, era mais ou menos o que eu já esperava, tem até umas transições de imagens que dá uma diferenciada ali. Enfim, em resumo, bom som, eu gostei bastante. Foi mais ou menos isso minha react, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se contribuiu alguma coisa pra você, eu peço pra você curtir esse vídeo, que assim me ajuda a chegar em outras pessoas. E também pode comentar que eu sempre respondo vocês, beleza? Até o próximo vídeo, muito obrigado e é nóis!